Como fazer uma casa de tijolo à vista? Você que acompanhou os vídeos aí desde o início, agora está concluída a alvenaria. Próxima etapa, telhado. Algumas madeiras brutas já chegaram. Vou mostrar ali para vocês como é que ficou. Aqui, sala e cozinha. Essa parede aí está calçada porque são sete metros de comprimento, né? Então até botar o telhado e amarrar. Aqui ficou um corredorzinho. Banheiro na reta. Aqui um quarto. O quarto ficou aí na parte dos fundos. A proprietária quer essa vista bacana aí, pinheiros. Então resolveu deixar aí o quarto na parte dos fundos da casa. Aqui ficou uma lavanderia, só que futuramente pode servir aí de quarto também. Aqui tem que trocar duas cascas que acabaram quebrando aí na colocação. Então aqui depois é só passar o disco aqui, ó. E colocar a casquinha do tijolo. A mesma coisa aqui que quebrou. Aqui é uma viga que no projeto inicial, essa parte aqui era para ser o banheiro. Então foi modificado, foi feita outra viga ali por dentro. E colocado o banheiro aí na parte do meio. Parei um pouco de postar os vídeos porque eu tinha feito vídeo das microstacas, das vigas, concretagem das vigas. E aí o início do tijolo. E como veio só dois mil tijolos, até quebrou um pallet, tombou no caminhão. Aí quebrou trezentos tijolos, ficou mil e setecentos tijolos. Então demorou porque foi encomendado para a fábrica o restante do tijolo até fabricar, trazer. Então a obra deu uma atrasada. Então resolvi fazer o vídeo agora na conclusão. Conclusão aí da alvenaria para você ver realmente como ficou a casa. Então ficou uma casa de seis de largura por sete de comprimento. Toda de tijolo à vista, quatro furos. Então agora de manhã eu concluí o oitão aí, ó. Aqueles buracos ali são do andame. Então depois tem que fazer os arremates aí na volta do telhado, na ponta dos caibros aí que vai. O telhado vai ser à vista, as beiradas. Então tem que preencher com tijolo, então deixar para colocar ali depois. Uma casa bem bacana. Tijolo ali do meio, ó. Vai agora uma guia de quinze, depois mais a de dez em cima. Vai a ponta do beirado ali com caibro de cinco por quinze. Aí depois vai usar remate na volta certinho de tijolo. Então segunda-feira, hoje é sexta. Segunda-feira eu já começo aí com o madeiramento do telhado. Telha seis milímetros. Na playlist dicas de obras, você encontra aí no meu canal, na minha página, os vídeos aí desde o início. Desde que eu comecei aí com as micro-estacas, depois o início do tijolo. Você consegue acompanhar as etapas, uma por uma. Detalhe que atrasou por causa... O tijolo foi encomendado até fabricar, trazer. E aí a obra estava pela metade, pela altura dos andames aí de um metro e trinta, eu deixei. Então até concluí, toquei sozinho. Então acabou dando um pouco de atraso, mas agora... Parte do telhado aí, agora começa a aparecer mais serviço. Vai bem mais rápido aí. Eu vou postando aí no canal, a próxima etapa agora, o telhado. Aí você vai poder acompanhar direitinho, etapa por etapa. Telhado. Depois a colocação das aberturas. Aí tem a parte da hidráulica. Colocação dos azulejos. Forro de PVC. Tem também contrapiso, colocação de piso. Nós vamos passar um produto aí no tijolo, para ficar bem brilhoso. Então tudo isso você vai poder acompanhar aí no canal, etapa por etapa, até a conclusão aí da obra. Tão de frente, ó. Vai ficar uma casa bem espaçosa. Três de largura, olhando assim. Seis de largura, por sete de comprimento. Com tamanho bom. Você pode fazer aí também, imitar, ó. Uma casa dessa daqui. Ficou sala, cozinha. Dois quartos e um banheiro. Você consegue fazer tranquilamente aí, para você, para a tua família. Um espaço bom. Depois futuramente aí, a proprietária pretende fazer área na frente, na lateral. Então, o objetivo agora é concluir. Depois se faz esses outros detalhes. Mas, a princípio, a minha etapa é apenas a casa, concluir a casa e entregar a chave aí para a proprietária. Então é isso aí, pessoal. Se gostou aí do vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal. Deixe aquele like. E valeu! Até a próxima!